em super lances e a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Cristiano Ronaldo no real, olha o Cristiano aí deu a primeira pedalada, caiu e o Juiz tá dando tá dando a penalidade máxima aponta o italiano, penalidade máxima a primeira de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo 2018 em Sochi no gol de Gea, bateu o Ronaldo pro gol Cristiano Ronaldo, gol de Portugal o Espanhol fez o cruzamento pra área, buscou o Diego ele tentou dominar, sobrou bola pro chute de primeira do Davi Silva ela passa por cima, agora o melhor o Iniesta foi pra dentro da grande área, deu uma segurada além do lance, Davi Silva bateu pro gol, desviado a bola o Espanhol tenta jogar na longa sobrou um braço do Diego, o Fausto Juiz mandou seguir ele botou na área, tá sozinho, levou pra esquerda levou pra direita, golaço, gol! Diego Costa, gol da Espanha! será que agora se assenta? bola, era pro Alba o rebote na trave! ela bateu dentro ou bateu fora? o Bandeira tá levantando pra marcar acho que uma posição de impedimento ele tá marcando impedimento na bola que bate na trave pra todo lado partiu o Davi Silva, acertou a barreira bate, não aperta, só cerca e a Espanha acha espaço boa jogada do Diego tocou pro Iniesta, bateu de primeira e ela passa raspando, raspando é, seu Fernando seu Fernando depois foi se encontrando achou o gol de empate agora vai firme com o Isco e o Rui Patrício cai e pega firme lançamento feito boa bola pro time português dominou chute do Cristiano gol, gol Cristiano Ronaldo gol de Portugal frango de De Gea frangaço de De Gea é do jogo bater pro gol ele tá lá dentro o Piquet também está cruzamento do Davi Silva toque de cabeça pro gol gol o Diego Costa de novo Diego Costa gol da Espanha o capitão tinha razão a bola foi lançada e o olha o Davi Silva deu uma segurada linda tocou a bola foi isso que a bola escapou ainda teve um remoto a chance do chute de primeira gol gol Márcio gol da Espanha que pancada do Márcio a Espanha encontrou um pouco de tranquilidade jogo habilidade passou disparado uma bola pra ele cruzamento feito a chance do gol pegou pegou mas não pegou o Diego Costa depois do gol do repórter cruzamento pra área bola lá dentro vai Cleber vamos ver o Cristiano Ronaldo olha o Cristiano Ronaldo chegou o De Gea dividiu com ele a bola voltou cegou escorregando o juiz marcou falta do Cristiano Ronaldo pelo jeito a esperança de Portugal pro gol de empate pé direito na bola passou pela barreira gol Cristiano Ronaldo gol de Cristiano Ronaldo ele já é artilheiro da Copa ele já fez em um jogo o dobro de gols que ele tinha feito nas outras três Cristiano Ronaldo que ele tinha feito ele já fez a ali o dobro de gols e o dobro de gols o dobro de gols